Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, NSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Olá, meu povo. Quinta-feira, 18 de agosto de 2022, está no ar mais um TVC agora, pela sua TVCHD, canal 13.1, ao vivo. Cultura FM, obrigado pela sintonia na Cultura FM. E é claro, as nossas redes sociais, facebook.com, cultura TVC, facebook.com, barra, JP News MS. Como é que está a sua quinta-feira, hein? Chuvosa, temperatura já está em declínio. Ô, coisa boa, hein? Que bom estar aqui com você neste horário tão nobre, né? Está em casa, está de boa ou ainda está no serviço? Não tem problema. O importante é que estamos juntos nesta quinta-feira e vamos aos destaques do programa de hoje. Vamos conhecer um projeto que incentiva a literatura com as crianças. Começa hoje a festa do folclore e o RCN em ação com a palestra do Teco Medina foi um sucesso. No TVC agora, desta quinta-feira, você vai saber também. Olá, Israel. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o TVC agora. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre as ocorrências do setor policial aqui de Três Lagoas. Mais uma agressão à mulher aqui na nossa cidade. Já, já, todos os detalhes aqui no TVC. Olá, Israel. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Uma pergunta pra você aí de casa. Se fosse pra optar pra trabalhar no regime presencial ou no home office, qual seria a sua escolha? Já, já, uma reportagem sobre esse assunto no TVC agora de hoje. Está no ar pela TVC HD, TVC agora. TVC agora. Opa! Estamos aqui junto com você nesta manhã chuvosa em Três Lagoas, viu? A previsão do tempo acertou desde as 4 horas da manhã desta quinta-feira. Começou a chover aqui em Três Lagoas. Houve uma pequena pausa e voltou novamente. E a previsão daqui a pouco, previsão do tempo, daqui a pouco nós iremos conferir. Mas já adianto, né? O spoiler, está vindo frio por aí. Então, prepare o cobertor, prepare o casaco, porque vai esfriar em Três Lagoas. Mas antes da gente começar aqui as nossas notícias, já quero fazer um convite pra você. É amanhã. Amanhã, ao meio-dia, em ponto, nós iremos sortear aqui no TVC R$ 1.200,00 nesta promoção que é um sucesso. Pix Verde e Amarelo. Tem muita gente que manda mensagem para o nosso WhatsApp 992-344539, dizendo, eu participo diariamente, mas eu nunca fui sorteado. Pera lá, você participa aqui comigo, mandando a sua selfie. Mas para concorrer, é preciso que você clique numa linha azul, né? Que a gente chama de link, para fazer o seu cadastro. Então, toda vez que você participa, pode colocar aqui, tá, diretor? Por favor, aí, o nosso WhatsApp, obrigado, 992-344539. Eu faço questão de responder para você aí com o link que vai estar em azul, onde você pode clicar à vontade, que vai te encaminhar para um cadastro. Você preenche esse cadastro, a senha aqui do TVC agora, RKM Máquinas, aí sim você já está apto a concorrer os sorteios. De segunda a quinta-feira, são os pré-sorteios. Na sexta-feira, nós juntamos toda essa galera, né? Pega todo mundo, coloca lá no caldeirão, mexe, mexe, mexe e sorteia duas pessoas. Ia fazer três, por quê? Uma é para você, telespectador ouvinte. A segunda é para a pessoa que faz compra nas lojas participantes desta promoção. E junto com essa pessoa que compra, o vendedor também ganha 200 reais. Tá explicado? Não tenha medo, participe, tá bom? 992-344539. Pode mandar sua mensagem de texto, manda sua nota de áudio, pode mandar a sua selfie. Daqui a pouco vou fazer minha pose aqui, minha pose solitária de milhões, já que minha amiga Mari Verdam está de férias, mas você pode participar comigo. Manda a foto do filho, do neto, manda a foto aí do almoço ou da janta, se você está assistindo a reprise nesta quinta-feira, tá bom? Ó, vamos então? Bora começar? E mais uma ocorrência de agressão contra a mulher foi registrada aqui em Três Lagoas. O Rodrigo Lucas tem todos os detalhes. Pois é, Israel, a gente vem trazendo essas informações, falando sobre várias ocorrências relacionadas a agressões às mulheres que estão acontecendo aqui em Três Lagoas. E ontem não foi diferente. Uma mulher acionou a polícia militar que compareceu até o local e lá ela informou que ela tinha um relacionamento há três anos com seu ex-cônjuge, o seu ex-marido, e que a um ela está separada. E ele tenta reatar esse relacionamento. Ontem, ela convidou ele para ir até a residência para eles conversarem sobre o relacionamento. Então, eles começaram lá um desentendimento. O homem acabou chutando, batendo na mulher. Segundo ela, essa não é a primeira vez que o homem faz esse tipo de ação. Quando eles moravam em Campo Grande, ele também agrediu ela, ela precisou de atendimento médico lá, mas porém ela não quis registrar o boletim de ocorrência, não quis seguir. Ela perdoou ele. E aqui em Três Lagoas, a mesma coisa. Ontem, ela chamou os policiais, foram encaminhados até a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui de Três Lagoas, e ela não quis representar contra o seu ex-marido. O que acontece é que, muitas vezes, as mulheres que são submetidas a esse tipo de ocorrência, elas acabam perdoando o marido no anseio de que o marido vai mudar. Não, ele vai mudar, ele não vai mais cometer esse tipo de atrocidade, não vai mais cometer esse tipo de violência. E aí acontece que o marido volta a ocasionar lesões, volta a ocasionar esse tipo de ocorrência aqui na cidade de Três Lagoas. Então é importante que você, mulher, se você está sendo agredida, ou se você, mulher, está sofrendo algum tipo de agressão, tanto psicológica quanto física, procure a polícia, denuncie, para que a polícia possa, então, chegar a fundo e possa prender esses agressores. E como tem crescido, né, Israel, o número de incidências, como eu disse no começo, de violência contra a mulher aqui na cidade de Três Lagoas. Então, fica a dica, você, mulher, que está sofrendo com essas agressões, denuncie. Procure a delegacia mais próxima à sua casa e faça aí o registro e vá a fundo, né, porque não adianta nada você fazer a denúncia, chamar a polícia militar e chegar na hora, não, eu não quero registrar contra o meu marido, enfim, complicada a situação. Israel, eu volto com você ao estúdio. Quando se perde o respeito, tá, o respeito em ambas as partes, tanto o homem para a mulher, quanto a mulher para o homem, quando se perde o respeito, meu amigo, esquece, perdeu o respeito, perdeu tudo. Ah, essa conversa eu vou mudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Balela, balela. Mulher, denuncie. Qualquer tipo de agressão você tem que sim denunciar, tá certo? Mudar de assunto e falar de coisa boa. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no telefone. 67-3524-0730. Ou no WhatsApp, faça o seu pedido. Tá chuvoso, né? Não consegue sair de casa. Então, pode pedir no WhatsApp que a Sete Farma entrega em toda Três Lagos. E aproveita, já solicita o seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. A Loja 1 fica na Manoel Faria Duque, 1673, Vila Verde. WhatsApp 99-185-5418. Então, se você mora na região da Vila Verde, anota aí. 67-99-185-5418. A Loja 2, na Avenida Clodoaldo Garcia, 1372, no bairro Santos Dumont. Então, se você reside nessa região, olha o WhatsApp. 67-99-108-7836. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Gente, quem não se lembra, né? Que lá no início da pandemia da Covid-19, centenas de profissionais foram colocados para trabalhar em home office. E olha que curioso, apesar do home office ter sido uma novidade há dois anos, hoje em dia, muitos trabalhadores gostariam de continuar exercendo suas atividades em casa. É o seu caso? Entenda melhor na reportagem da Tati Simon. A pandemia obrigou muita gente a entrar em home office por conta das medidas de lockdown. Mas isso foi há quase três anos. E hoje, com a Covid controlada e a vacinação em dia, as empresas retomaram o regime presencial ou pelo menos um esquema híbrido de trabalho. No entanto, por outro lado, 39% dos profissionais em todo o país afirmaram que trocariam de emprego só para ter a opção de home office. O dado é resposta a uma pesquisa realizada por uma empresa de consultoria empresarial e que ouviu 1.161 profissionais de todo o país. Em Três Lagoas, a realidade foge às estatísticas. Segundo Aline Siqueira, psicóloga organizacional de uma agência de emprego, a maior parte dos candidatos que buscam por uma vaga de emprego em Três Lagoas têm interesse na modalidade presencial. Hoje, no cenário que nós temos, com os candidatos que nós temos contato hoje aqui no escritório, não temos tanto essa preferência determinante pelo home office. Então, alguns candidatos buscam sim, mas também aquele modelo híbrido, onde as empresas revezam, onde as pessoas ficam alguns dias no home office e alguns dias presencial. Então, existe uma pequena parcela que busca exclusivo home office, mas temos também a grande maioria presencial e uma parte também que busca esse modelo híbrido. Este mesmo estudo mostra que 42% dos recrutadores alegaram que já vêm trabalhadores buscando um novo emprego depois que a empresa optou pelo retorno presencial. No cenário de pessoas sem emprego, 20% disseram que não aceitariam uma proposta de trabalho de uma empresa que não oferecesse o home office de maneira, pelo menos, parcial. Ou seja, até quem não trabalha no momento está mais seletivo. De acordo com especialistas, o setor que é mais possível e mais fácil de encontrar vagas para regime em home office é no setor de tecnologia da informação. Em Três Lagoas, no entanto, o cenário é mais propenso à ocupação de vagas presenciais, principalmente no setor da indústria. Por exemplo, uma indústria, ela não consegue colocar todos os funcionários home office e é uma atividade essencial tanto aqui para Três Lagoas quanto para o país todo. Então, no momento, as vagas que nós temos aqui na região, em Três Lagoas e nas cidades vizinhas, a maioria são para atividades presenciais. Até porque, nessa retomada que a gente chama do pós-pico do Covid, onde estão surgindo diversas vagas, as empresas já estão adaptadas. Então, a grande maioria das vagas hoje são para o modelo presencial. A área da tecnologia é uma área aquecida em Três Lagoas? Ela é aquecida no mercado nacional. Aqui na cidade, na região, não existem tantos profissionais voltados específicos para essa área. Então, as empresas, geralmente, se não encontram aqui, tendem a buscar profissionais fora. Para a psicóloga Caroline Ferraz, trabalhar em regime home office tem seus prós e contras. Se, por um lado, é possível conciliar trabalho e família e, com isso, elevar a produtividade, por outro, nesse trabalho individual, pois a interação com outros colegas é muito importante não só para o quesito solidão, mas também como um brainstorm dentro de uma empresa. Essas reuniões, por mais que hoje nós temos as reuniões online, elas são bem diferentes do contato. É diferente você estar com uma pessoa com duas telas, frente a frente, e você estar vendo a pessoa, a reação dela na hora, a entonação, os sons. O ser humano precisa dessa interação. Embora a flexibilidade seja uma vantagem muito boa do home office, os próprios entrevistados nesta pesquisa entendem que o contato humano faz, sim, toda a diferença. E, por isso, que para 77% dos entrevistados, o modelo híbrido surge como uma solução. Hoje eu acredito que os profissionais estão tendo melhor esse olhar, essa atenção do quanto estar bem consigo mesmo e ter essa liberdade de escolher um ambiente de trabalho que possa favorecer sua saúde mental, auxilia não só na saúde mental, mas também na produtividade e na felicidade que a gente tem com sua carreira. Também na felicidade que a empresa tem com o colaborador. Então, uma relação de troca muito legal quando a empresa consegue perceber e dar essa liberdade para o colaborador e quando ele também consegue utilizar isso para melhorar suas potencialidades dentro do trabalho. Eu prefiro estar trabalhando, independente se é home office ou se é presencial, carteira assinada e trabalhando, produzindo é a melhor coisa, não é mesmo? Bom, agora quero chamar a sua atenção para você participar aqui comigo, tá certo? Pegue o seu celular aí, coloque no modo frontal e vamos fazer uma selfie nós juntos, já que estou aqui sozinho, por que não você não faz parte comigo? E aproveita, porque amanhã você pode ganhar R$ 500,00 na promoção do Pix Verde Amarelo. Poxa vida, amanhã é dia 19, hein? O Vale não vai sair amanhã não, sai amanhã o Vale? Não sai amanhã o Vale, né? Vale só na outra. Rapaz, então já vai ajudar o fim de semana com o Quintão. Então participe, 992-34-45-39. Falei em Vale aqui, o Ricardo até sorriu, mas eu falei assim, olha, não sai. Amanhã não tem Vale, meu amigo. Amanhã é dia 19 ainda. Vai tudo no cartão de crédito. Então participe, você ganha R$ 500,00 e aí passar no final de semana tranquilo. Beleza? Coloque aí o seu celular na câmera frontal, porque é no 3, no 2, no 1. Valendo! Ô, coisa boa. Manda sua mensagem. É isso aí, hein, Vair? Vair tá ligeiro. Como é o seu nome, hein, Vair? Ó, participe você comigo, porque daqui a pouco já vou colocar a sua foto aqui no nosso play-out e dizendo o nome e não esquece do bairro, viu? Estou esquecendo de colocar o bairro aí. Ó, no próximo bloco também a gente vai saber da previsão do tempo. Tô te esperando aí no segundo bloco. Quer economizar muito? Vem pra liquidação de aniversário da Giga. Descontos de até 50%. Caixa organizadora preta por R$ 39,99. Balança de cozinha digital, só R$ 29,99. Walk Garlic, Brinox, apenas R$ 39,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Liquidação de aniversário da Giga. Giga, a gigante do celular. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Se ele te agride, saiba que isso é violência física. Se ele te humilha, isso é violência psicológica. Se ele força o sexo contra a sua vontade, você está sendo vítima de violência sexual. Se ele ofende a sua dignidade, saiba que isso é violência moral. Se ele controla seus objetos pessoais, isso é violência patrimonial. Não tolere nenhuma forma de violência contra a mulher. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Adalbertão, é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata dezoito litros, a partir de duzentos e nove e noventa. Textura e grafiato, caixa vinte quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de oitenta e quatro e noventa. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até quarenta e cinco dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande comprando o MSK e cedendo direitos de resgate. Desenrola, abre, compra de montinho. Desenrola, abre, compra de montinho. Compre já o seu MSK por apenas dez reais. No primeiro e segundo sorteio, os dez mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG. No super giro, vinte prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, uma Toro zero quilômetro. MSK ajude e concorra. De volta com o seu TVC desta quinta-feira. Imagens externas para você que está acompanhando pela TVC HD Canal 13.1 e também pela internet. Já você da cultura, vou resumir o que nós estamos vendo. Imagem cinzenta desta manhã chuvosa e da rua Generoso Siqueira, aqui no Vila Nova. Termômetros na casa dos vinte e oito graus. Neste momento, deu uma pausa na chuva. Pelo menos por aqui, deu aquela pausa. Mas agora, em a pouco, estava chovendo e chovendo forte. E aí, na sua região, está chovendo também ou não? Eu acredito que sim, porque essa frente fria está agindo sob todo o Mato Grosso do Sul. Por falar em chuva, já sabe? Vamos saber como fica a previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagoas. E, é claro, toda a costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta quinta-feira, a previsão é que o tempo permaneça chuvoso durante o dia e a noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 24 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 35 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 20 graus e a máxima de 35 graus. Em Inocência, a mínima é de 20 graus e a máxima de 34 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. Bom, eu gosto de fazer sempre o complemento, porque eu fico acompanhando os boletins meteorológicos e, a partir de hoje, por volta das 17h30, a frente fria realmente chega aqui até Três Lagoas, derrubando os termômetros. Amanhã cedo, a mínima prevista é de 10 graus. Vamos acompanhar se realmente vai fazer aí este frio. E no sábado, continua também aí mais frio, só que sem chuva. Provavelmente amanhã também essa chuva deu uma trégua e, no domingo, as temperaturas voltam a elevar. Tá certo? Agora vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN, onde está a Glória Maria. Já pelo traje, nós já estamos acompanhando aqui pelo seu visor. Vê que a nossa amiga jornalista já está com bastante frio aí na capital. Ô, Glória, antes da gente falar aí de uma operação, eu tenho que te perguntar, né? Como é que está o clima por aí na capital? Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que me acompanham. No momento, está fazendo 19 graus. A mínima é de 11 e a máxima de 22. O tempo já começou a mudar um pouquinho em relação à frente fria. Hoje, a hora que eu vim aqui para a rádio, estava chovendo muito, porque está chovendo muito desde ontem, mas não estava tão frio. Agora, quando a gente sai ali fora, dá para sentir já aquele vento bem gelado. E a previsão é de que as temperaturas caiam aí durante o decorrer do dia. Muito bem, Glória Maria. Está atenta também ao tempo e à temperatura. Agora, essa chuva que está caindo aí na capital não impediu que a Polícia Federal fosse às ruas e deflagrou aí duas operações, Glória? Isso, Israel. Vou começar falando da operação exótita que a Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira com o objetivo de apurar fraudes em licitações para aquisição de produtos alimentícios da merenda escolar. No decorrer da investigação, eles verificaram que empresários do ramo do comércio atacadista de produtos de alimentos daqui do Estado teriam se utilizado de documentos falsos para se beneficiarem de tratamento diferenciado, dispensando as microempresas e empresas de pequeno porte em procedimentos licitatórios. A Polícia Federal informou também que foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, dois na casa de empresários e um na casa de um servidor público. O quarto mandado foi em uma empresa. O objetivo da operação é apurar os desvios de recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E além do crime de peculato, a Polícia Federal apura também a possível prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, uma vez que foram constatadas transações financeiras atípicas entre empresários e servidores públicos. A outra operação é a nível nacional, que é a Operação Formação Legal, e o objetivo é realizar a fiscalização em empresas de cursos de formação de vigilantes. Israel, aqui no Estado, a operação mobilizou dez policiais federais que fiscalizaram quatro escolas de formação, sendo três aqui na capital e uma em Dourados. E eles vão verificar aí a capacidade máxima de alunos dentro das salas de aula, quantos tiros eles estão estipulando aí para cada curso, entre outros pré-requisitos lá que eles têm toda uma listinha. Lá no nosso portal RCN67, quem está aqui nos acompanhando pode conferir o detalhe de cada uma dessas duas operações que eu falei aqui na minha participação. Muito bem, Glória Maria. Obrigado pela sua participação. E, ó, como sua mãe, já tenho certeza que sua mãe te deu o recado. Vai sair, não vai esquecer do casaco, tá bom? Até amanhã. Israel, ainda mais eu aí que estou com essa rinite que nunca, Sara, eu estou saindo com casaco, guarda-chuva, tudo que você imagina. Eu acredito nisso. Até amanhã, uma ótima tarde. Tchau. Para você também. Tchau, tchau. E a gente segue por aqui, trazendo mais informação aí de Campo Grande. Daqui a pouco tem informação de Paranaíba, de todo o Estado. Agora um recado importante para quem está construindo ou reformando. Vem negociar com a Todimo. Isso mesmo. Comparou, negociou, comprou na Todimo. Aproveite as melhores ofertas e negocie com o vendedor. Confira só. Porcelanato Helena, 83 por 83, retificado, R$ 79,90. Piso Triunfo, 62 por 62, extra, R$ 29,90. Torneira flexível, hidra para cozinha, R$ 149,90. A kit porta com batente em aço, pronta para instalar, R$ 399,90. E o Vitro em alumínio branco, 1 por 1,5, R$ 329,90. E fazendo o cartão Todimo, você parcela em até 12 vezes sem juros ou até em 36 parcelas fixas. Vá até a loja e aproveite, comparou, negociou, comprou na Todimo. Em Três Lagoas, Avenida Capitão Olinto Mancini, 311. Olha só, pessoal, já está quase tudo pronto para a 32ª edição da maior festa popular de Três Lagoas. É, o Rodrigo Zucas deu uma passada hoje de manhã lá para saber aí como é que estão os preparativos para a festa do folclore. A correria foi grande na manhã de hoje para deixar tudo pronto para mais uma edição da festa do folclore em Três Lagoas. Após três anos paralisada por conta da pandemia, o evento volta a ser realizado na cidade e está em sua 32ª edição, com atrativos para toda a família. Além de trazer lazer e entretenimento aos Três Lagoenses, a festa tem o objetivo de incentivar a cultura local com estandes de comidas típicas com produtos produzidos em Três Lagoas. De acordo com Marcos Augusto, assessor do gabinete do prefeito, a festa deste ano terá uma parceria com o governo do estado. Com uma estrutura diferenciada para receber a população e promete ser a maior festa popular dos últimos anos em Três Lagoas. Os preparativos estão a todo vapor. A festa promete, vai ser uma bela festa, vai ser uma maravilha. Olha, é muito aguardada. Nós estamos dizendo que essa vai ser a melhor festa do folclore que já teve em Três Lagoas e uma das melhores festas públicas que já teve por aqui. Ficamos três anos de pandemia e precisamos de mais alegria, trazer alegria para o povo. E a gente está cumprindo isso à risca. O guerreiro disse o seguinte, vamos profissionalizar o negócio, nada de coisa amador feita aí nas coxas, não. Tem que ser um negócio bem feito, bonito, bem organizado. Então, nós temos aí a participação do governo auxiliando também. Então, nós temos essa tenda de 100 metros para abrigar as pessoas que, no caso, se por acaso chover, vai estar abrigado. Nós temos as barraquinhas de alimentação, tudo organizadinho ali. E onde tem, onde fica a Maria Fumaça, ela vai ser colocada para fora ali, para ficar exposta, para ficar até mais fácil para as pessoas verem. E lá dentro do barracão, nós teremos as instituições filantrópicas e os artesãos. E por falar em estrutura, o Marcos é o proprietário da empresa responsável pela montagem de toda a estrutura da festa e conta que todos os detalhes foram pensados na grandiosidade da festa e que representa a volta de uma tradição na cidade. Temos uma tenda barracão, uma tenda show de 100 metros, o pessoal se abrigar. Temos 25 barracas na praça de alimentação, fora as barracas dos artesanatos. É importante a gente frisar que uma estrutura montada e com muita segurança também, né? Com muita segurança, banheiro químico, PNE, para atender toda a população, né? A população merece se divertir, uma festa tradicional, né? Todo ano. Tivemos a pandemia que foi, não podemos fazer e agora estamos retornando com força total. E a movimentação aqui começou já cedinho, o pessoal já trabalhando para montar tudo, deixar tudo pronto para a festa. Ah, o pessoal está esperando, acho que espera uma festa tradicional dessa, espera o ano todo, né? Para vir para cá, para se divertir, para fraternizar com os amigos, né? E o pessoal desfrutar de grande show que vai ter, né? Show de nível nacional que Três Lagoas merece. Quase tudo pronto para a maior festa do folclore de Três Lagoas e toda a região. Os preparativos por aqui não param. Além de muita animação, claro, a divulgação de itens, como a comida típica, como os produtos vendidos em Três Lagoas estarão em destaque. Além disso, pelo palco principal também irão passar nomes de nível nacional, como Almi Sater, Daniel e Henrique Diego. O Celso é comerciante e irá montar uma barraca de caldo no evento. Segundo ele, o principal objetivo, além de fomentar o comércio local, é a união das entidades. A importância maior de isso aí tudo é a união das entidades, né? Que a gente vem aqui representando uma entidade, cada uma trazendo a sua particularidade na culinária local. No caso da gente da UTAM, vamos trazer caldo. E a gente está com o intuito de trazer uma festa proporcional à experiência para o cidadão, algo positivo aí na questão de festas, principalmente da questão popular, né? E vale a gente lembrar também que os valores cobrados aqui vão ser valores justos, né? Para que as pessoas possam também adquirir esses produtos, né? É isso aí, a gente vai estar trabalhando, principalmente a barraca da nossa, da UTAM, que é a União Três Lagoense e Associação de Moradores, vai ser especificamente a questão popular mesmo. O pai de família, lembrando que a gente está numa data um pouco diferente de pagamento, então essa particularidade aí tem que levar em consideração para todas as barracas aí unidas junto com a Brasel, vai estar fazendo esse papel aí junto com a Sociedade Três Lagoense. É, e hoje na abertura tem o show do Almir Sater, showzaço, música sumatogrossense de altíssima qualidade. Eu já estou pronto para ir, independente de chuva, de frio, é colocar uma jaqueta, me aquecer bem, estarei lá sim, com certeza. E você, vai ou não? Ah, vai lá, prestigiar um pouco. Vamos às participações? 992-34-45-39, você manda sua mensagem de texto, manda sua mensagem de áudio, manda sua selfie, e eu vou te responder com os links da promoção Pix Verde e Amarelo. Participe, R$ 500, tá certo? Primeira foto de hoje é a minha amiga Selma. Selma, um beijo para você, minha querida. Obrigado por você sempre estar aí, sintonizada, ligadinha no TVC agora. Agora, a segunda foto de quem é? Do meu amigo Ribamar, Ribamar Leite. Bom dia, amigo Israel, no trabalho ligado nas notícias do TVC agora, graças a Deus, que está chovendo muito, eu acho que está falando, chovendo muito. Ribá, valeu, parça. Obrigado mesmo, hein, por você estar sempre conectado. A próxima foto, está aí o Marcelo sempre, né, fazendo essa graça conosco, que está acordado desde as 5, trabalhando, só com o cafezinho preto. Oh, coisa boa, hein? Isso vai bem no filme, meu irmão. Que barbaridade, só colocar aquele molho de pimenta, rapaz do céu, hein? Marcelo, obrigado pelo carinho, obrigado por você estar sempre conosco aqui no TVC agora. A próxima... Ah, tinha uma mensagem de texto aí, viu, diretor? Mas essa aí é a Jovelina lá do Sete Sul. Olha que foto bonita. Agora eu não entendi se a Jovelina é o nome dela, ou se a Jovelina é a filha que falou assim, hoje a minha mãe está comemorando mais uma primavera. Então, ó, um beijo para você, minha querida. Felicidades, saúde e que nessa nova idade seja repleta de muito amor, tá bom? Um beijão, obrigado por você estar nos acompanhando. E o pessoal do Sete Sul, sempre conosco. Essa daqui, esse daqui, sou eu. Mãe, tô na TV, ó. Quem mandou essa foto foi a Marta, lá do Jardim Violeta, também tá ligadinha aqui no TVC agora. Marta, beijo, minha querida. Como sempre participando. Achou aí, diretor, a mensagem de texto ou não achou? Ah, não. Sub, sobe, 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 sobe. Não mandou, né? Aqui, ó. Aqui, diretor. Obrigado. Estamos ligados aqui no Jardim Carandá. A Emídia, o Tales e a Thaís. Obrigado, ó. Beijo para vocês aí no Jardim Carandá. Continue participando. Mande sua mensagem de texto, manda seu nome de áudio, manda... Enfim, manda foto do seu almoço ou do sua janta, tá bom? Daqui a pouco tem mais TVC Agora. Vou te esperar no terceiro bloco. TVC Agora Sou a viola do sertanejo, sou a sanfona do vaneirão, sou o ritmo da catira, sou cultura, sou diversão, sou Três Lagoas e seu canto, sou talento do artesão, sou a festa do folclore, sorria, alegria é nossa maior tradição. A festa do folclore de Três Lagoas voltou com o melhor da nossa cultura. Shows com Almir Sater, Rio Negro e Solimões, Daniel, Henrique e Diego, além de shows locais e regionais. A festa do folclore é nossa e a entrada é franca. De 18 a 21 de agosto, no Galpão da Nobe. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Fecha Mestodimo, confira as melhores ofertas. Piso 57 por 57 a partir de R$ 27,90. Vitro em alumínio branco R$ 329,90. Telha Brasilite 6mm R$ 366 por R$ 1,10 R$ 104,90. Tinta Quintone Fosco R$ 169,90. Bacinho Cepa Zip com caixa R$ 379,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha Mestodimo. Só até sábado. O Dalbertão é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda onde? Acorde a Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de R$ 84,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quer economizar muito? Vem para a liquidação de aniversário da Giga. Descontos de até 50%. Sexto telado, 30 litros, só R$ 19,99. Mop esfregão, 12 litros, apenas R$ 69,99. Portão de segurança PET com prolongador por R$ 129,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Liquidação de aniversário da Giga. De volta com o TVC desta quinta-feira, imagens externas da rua Egídio Tomé. Neste momento, os termômetros registrando 28 graus. O asfalto molhado, vento gelado. É, meu amigo, a quinta-feira bem diferente do que estamos acostumados a presenciar. Um friozinho gostoso. Tem mais chuva para agora à tarde. Já vimos na previsão do tempo. E tem frio à noite e amanhã. Os termômetros registrando aí. A mínima, que é a previsão, de 10 graus aqui em Três Lagoas. Bom, gente, ontem foi um sucesso o segundo evento de palestras aqui em Três Lagoas do projeto do grupo RCN em ação. Que esteve no local, pôde conferir um pouco os detalhes da economia local e nacional com o palestrante Teco Medina. Centenas de pessoas estiveram presentes na noite desta quarta-feira no Papilon Eventos para conferir a segunda palestra do ciclo RCN em ação em Três Lagoas. Desta vez, o evento promovido pelo grupo RCN trouxe o tema Dinheiro e Economia Doméstica como os principais assuntos na palestra do especialista em Finanças e apresentador do programa Assunto é Dinheiro da Rádio CBN Campo Grande, Luiz Gustavo Medina, conhecido como Teco Medina. Medina é formado em Finanças pelo Insper e atuou por mais de 20 anos no mercado financeiro. Em sua palestra, Medina falou sobre a importância das pessoas se habituarem com o tema Economia e aprenderem a poupar dinheiro de uma forma mais regrada e consciente. A economia é importante para a sua carreira, para a tomada de decisão de investimentos, se você se endivida, se você não se endivida, compra uma coisa, não compra uma coisa, se você tem uma empresa, se você amplia, se você segura, se você contrata, se você demite. Então é importante a gente entender qual é o cenário econômico atual e uma perspectiva próxima, o que pode acontecer para um ano, um ano e meio, para as pessoas poderem tomar decisões melhores, mais acertadas. A partir dessa palestra, as pessoas vão poder colocar aquilo que você disse aqui e empregar lá na sua empresa, no seu comércio, isso é bacana também. Acho que a ideia é essa, contar para todo mundo mais ou menos como é que a gente chegou até aqui, quais são os desafios que a gente tem agora para a economia, estamos falando todo mundo muito de inflação, de juros altos, trouxe algumas boas notícias nesses dois assuntos e contar o que pode acontecer um pouco para o ano que vem. A gente aqui no Brasil também não tem muita previsibilidade, não dá para falar daqui a cinco anos alguma coisa, mas para um ano ou dois a gente consegue traçar um pouco o que é mais provável. Então é legal para as pessoas tomarem decisões mais acertadas, sobretudo, às vezes a pessoa fica com medo e não precisa ter tanto medo, às vezes a pessoa quer ser muito ousada, mas tem alguma névoa ali na frente para prestar atenção. Então a gente falou aqui um pouco do contexto, o que está acontecendo com a economia aqui por conta do Brasil, por conta de uma guerra lá fora. Então acho que deve ter sido interessante para as pessoas. De acordo com o diretor executivo do Grupo RCN, Estevam Congro, o objetivo desses ciclos de palestras é promover debates, integração, relacionamento e o fortalecimento do empreendedorismo e da economia local e em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Desde 2018 nós começamos a desenvolver em Campo Grande, o CBN Ação, 2019, 2020, 21 por conta da pandemia suspendemos, porém desenvolvemos esse planejamento para o ano de 2022 e um projeto mais arrojado, são 11 encontros, aqui em Traslagos está sendo o nosso segundo encontro, temos mais um em outubro com o Carlos e o Julio, e o ciclo de palestras vem sendo um sucesso, trazendo grandes nomes aí do cenário nacional para discutir vários temas entre economia, comportamento, política, agronegócio e Traslagos não deixaria de, o grupo não deixaria de oferecer a Traslagos mais um grande encontro como foi esse realizado aqui nessa noite. Para o diretor-geral do Grupo RCN, Rosário Congro Neto, a economia está presente no dia a dia, por isso, a importância de falar e ensinar como lidar com o tema. A economia é um assunto que bate na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa empresa, todos os dias, porque nós temos que saber qual é o desempenho do consumo, da produção, da produtividade, da capacidade das pessoas gerarem renda. A abordagem foi muito boa, e mostrou que o Brasil precisa se desburocratizar. Nós precisamos ter a reforma tributária, nós precisamos ter a reforma trabalhista mais aprofundada, nós precisamos, enfim, tirar as algemas, partir por um campo mais aberto, mais claro, onde as relações trabalho-emprego, produção, indústria, governo, sejam mais transparentes e menos burocratizantes. E dando continuidade ao maior ciclo de palestras corporativas realizadas no estado do Mato Grosso do Sul pelo Grupo RCN, quem compareceu ao Papilon Eventos na noite de hoje, pôde conferir dicas e orientações quanto aos cuidados e necessidade de se ter uma vida financeira organizada e bem cuidada. Fabiana Queiroz é analista de relacionamento do SEBRAE de Três Lagoas, um dos parceiros do evento, e segundo ela, falar em finanças atrai interesses e, o mais importante, cria network. É muito importante para nós essa parceria com o grupo, porque atrai os clientes para o network e também para informações. O SEBRAE atua hoje com consultorias, em gestão, e quando se fala em finanças, em dinheiro, o pessoal tem bastante interesse. Então, nós estamos aqui para poder dar essa orientação em linhas de crédito também, se precisar, e consultorias. E qual a importância dessa parceria entre o SEBRAE e o Grupo RCN? É muito importante, porque isso atrai os clientes, né? Tanto para o SEBRAE, quanto para o network nosso, que trabalhamos com relacionamento, né? Então, isso para a gente é muito importante. Na avaliação do cirurgião dentista e harmonizador facial Calil Marão, eventos como estes proporcionam aprendizados em forma de troca e conhecimentos na prática. Esse evento, eu acho ele muito importante. O que acontece muito, principalmente na nossa área? A gente tem um aprendizado técnico fantástico, a gente sai da faculdade muito bom. Porém, toda a parte de financeiro, a parte de gestão, a parte de marketing, a parte realmente organizacional de uma empresa, isso daí é muito pobre, é muito fraco na faculdade. Então, esses eventos, eles trazem para a gente uma densidade organizacional muito importante. E isso acaba sendo importante também para os pacientes, para os nossos clientes. Por quê? Porque não adianta de nada você ter um conceito técnico muito bom se dentro da sua empresa você não sabe acolher o paciente, você não sabe gerir, se você não sabe organizar a ficha dele para ter um acompanhamento desse prontuário, você não consegue estabelecer um plano de tratamento adequado. Então, esse paciente, por mais que você seja bom tecnicamente, você não vai conseguir atender esse paciente a longo prazo. E eu acho que isso daí traz muita qualidade para Três Lagoas e toda a região. Um evento dessa magnitude, desse tamanho, com tanta expressividade, eu acho que tem muito a crescer, um aumento financeiro na região, porque todo mundo acaba aproveitando muito toda essa instrução que a gente vai ter aqui. A Universidade Unigran, também parceira do evento, esteve representada pela tutora acadêmica Marcela Santana. Para ela, estar representando a Universidade em um evento grandioso como este é uma felicidade. Nós estamos muito felizes de participar desse evento, é um evento que vai contribuir muito com o Estado, porque vai ser o grande ciclo de palestras que está acontecendo com a colaboração da RCN, a Unigran é parceira e ela apoia essa iniciativa. Importante a gente ressaltar que Três Lagoas é uma cidade do interior, mas trazendo um evento de tamanha magnitude. Isso engloba também para as pessoas que vão vir hoje aqui assistir a palestra, né? Sim, isso vai contribuir bastante, ajuda bastante a população. Na verdade, é um presente para a população de Três Lagoas, né? Que o Grupo RCN está dando e a gente está muito feliz em participar. Para Fernando Moraes, coordenador artístico do Grupo RCN de comunicação, a avaliação deste evento foi positiva e mostra a grandeza e a preocupação do Grupo RCN com temas relevantes à sociedade. O maior grupo de comunicação da nossa região e o único grupo é a fazer palestras no Centro-Oeste Brasileiro. É o maior grupo de comunicação a conseguir fazer isso. Por quê? Porque é difícil, né? Você conseguir aglutinar colaboradores, o comércio local e trazer grandes palestrantes. Por exemplo, Teco Medina, Globo News, Rádio CBN, Canal My News. Ontem tivemos a Lúcia Raracemi em Campo Grande falando sobre vendas. Hoje, falando sobre economia aqui, fórum de economia que nós rodamos recentemente em Campo Grande. Ou seja, grandes palestrantes, grandes eventos e realmente é difícil. Somente o Grupo RCN de comunicação que tem na sua veia a comunicação mesmo e aglutinar pessoas para rodar um ciclo de palestras tão grandioso como esse. O Eduardo é empresário e disse que a troca de conhecimento foi de suma importância, não só para o aprendizado, mas para aprimorar os conhecimentos que já estão sendo aplicados em sua empresa. A economia é um assunto muito importante, né? Independentemente se é do seu lado empresarial ou pessoal, é um assunto que não dá para ficar de fora. Então, trocar esse conhecimento junto com um técnico tão renomado é de suma importância para o nosso futuro, né? É importante que você já aprende e já aplica na empresa também, né? Ah, com certeza, né? Conhecimento bom é aquele que a gente aplica, né? Então, hoje a gente teve um banho de teoria, agora é hora de colocar em prática. Gostei bastante da palestra, bem instrutiva, ele entende muito do assunto. E é muito legal você saber da economia, do que nós passamos e do que nós temos para o futuro, que é o que a gente vai viver, né? Essa palestra foi super importante para nos dar um norte do que vai acontecer no futuro e com certeza vai ajudar a tomar várias decisões. Com certeza, aplicar isso em efetividade é de suma importância, né? Afinal, economia a gente tem que aprender, né? É como ele mesmo falou, precisamos crescer. Então, precisa tomar a decisão certa para esse crescimento acontecer. Essa palestra foi muito importante porque o palestrante conseguiu passar um panorama do novo governo, né? Então, o que eu entendi é que tanto faz um como o outro se seguirem as lições de casa e desburocratizar o Brasil, né? Eu acredito que o Brasil cresça, né? Então, não tem nenhum nem outro melhor, né? Então, assim, para mim foi uma palestra muito boa, né? Que eu aprendi bastante, né? E ele passou de uma forma, assim, que a gente conseguiu entender em pouco tempo. Muito boa a palestra, excelente. O RSM está de parabéns. Para o diretor comercial do Grupo RCN, Tiago Pires, a palestra foi uma grande oportunidade para que os empresários possam, a partir de agora, desenvolver os seus negócios da melhor maneira possível e, consequentemente, alavancar a economia da cidade de Três Lagoas. E mais um presente para a cidade de Três Lagoas do Grupo RCN de Comunicação. 73 anos construindo histórias de valor. O ciclo de palestras corporativas, né? Que são 11 ao total. Estamos realizando em Campo Grande, em Três Lagoas e vamos realizar em Dourados. Hoje, especialmente, estamos trazendo o Teco Medina, economista, comentarista da Rádio CBN, um dos veículos que nós representamos pelo Grupo RCN de Comunicação, que traz para Três Lagoas o conhecimento e entendimento de mais de 20 anos de mercado. Então, uma grande oportunidade para empresários, para colaboradores, abrirem a mente e poder se desenvolver e desenvolver os seus negócios e a cidade de Três Lagoas. O que o Eurides disse resumiu bem o que é a intenção deste projeto. É que você possa ter o conhecimento no macro, no médio e na amplitude do cenário econômico que faça questionamento de você ter aí uma conduta, uma postura, principalmente neste ano em que temos eleições, a hora de agir, na hora de escolher, principalmente aí na vida política, né? Como eu sempre digo, político não é para ser adorado, é para ser cobrado, tá certo? Ah, perdeu adiante? Calma, em outubro tem mais. Agora eu vou falar de MSCAP. O MSCAP Campo Grande, região, filantropia premiável, ao adquirir o título, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital de Amor de Campo Grande. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar e muito. Essa semana, por apenas R$ 10,00, você pode ganhar uma Fiat 1.3 Endurance Automática. E no quarto sorteio, porque no primeiro sorteio tem R$ 10.000,00. No segundo sorteio, mais R$ 10.000,00. No terceiro sorteio, uma moto Honda Start CG 160 cilindradas. E no quarto e último sorteio, uma Fiat Toro 1.3 Endurance Automática. Não é por nada não, mas eu vou comprar porque dessa vez vai sair para mim. Gente, eu estou precisando dessa Toro, viu? Não deixem de acompanhar a transmissão ao vivo do sorteio, todo domingo, às 9 horas, aqui na sua TVC HD. O MSCAP é regional, por isso muito mais fácil de ganhar. Dezão, só dezão e ainda você concorre a dupla chance e ainda tem 20 giros da sorte de R$ 1.000,00. Ajude e concorra. MSCAP Região, até domingo e boa sorte! Em tempos de redes sociais, quem usa o excessivo delas acabam aí afetando na leitura. Um projeto muito bacana, desenvolvido na Escola Batista, aqui de Três Lagos, é justamente incentivar o hábito. Confira na reportagem da Ana Cristina. Ler estimula a imaginação e a criatividade, permite aprender novas culturas e histórias. Além disso, contribui para melhorar o vocabulário, a memória e a escrita. Mas em tempos de redes sociais, em que o celular é de fácil acesso para todos, como estimular as crianças a lerem. Um projeto, desenvolvido pela professora Solange, da Escola Batista Semiar de Três Lagoas, tem incentivado o estímulo à leitura, através do jornal impresso. E o jornal escolhido para o desenvolvimento do projeto, foi o Jornal do Povo de Três Lagoas, o mais tradicional de Mato Grosso do Sul, e que completou, neste ano, 73 anos de circulação. O projeto é desenvolvido em sala de aula, com os alunos do quinto ano da Escola Batista Semiar. Nós temos esse projeto, vem na apostila dos alunos, e como o interesse foi grande dos alunos, então eu resolvi abranger mais esse tema, reportagem, textos jornalísticos. Então o que eu faço? Pego o nosso jornal, o Jornal do Povo, eles fazem a leitura das manchetes, das reportagens e fazem um resumo do que eles entenderam a partir da reportagem. A professora Solange conta que, desde que o projeto foi iniciado, houve uma melhora em vários aspectos e disciplinas. A leitura é muito importante, e com isso, com esse desenvolvimento, com esse projeto, desenvolveu muito a sala. Então, a escrita melhorou, a fala, a fala deles melhoraram, então melhorou em todas as matérias, não só em língua portuguesa. Como parte do projeto, a professora Solange nos convidou para falar um pouquinho sobre o Jornal do Povo e sobre os demais veículos de comunicação do grupo RCN. Além de explicar um pouquinho da rotina do jornalista e da importância do jornalismo, como, por exemplo, no combate às fake news. Depois de toda a explicação da nossa rotina, foi a hora dos pequenos perguntarem e tirar todas as dúvidas. A professora destacou que o projeto tem atraído o interesse e a curiosidade dos alunos. Então, tudo, né? É internet. E eles até falaram, Nossa, Tia Sol, ainda tem jornal impresso? Eu falei, sim. O jornal impresso é muito bom para nós fazermos essa leitura e essa interpretação. Não só pela internet, como nós já conversamos, né? Pela internet tem muita fake news, como você abordou na nossa entrevista. Então, é sempre bom eles ficarem atualizados também no que está acontecendo na nossa região, no Brasil e no mundo. Lívia e Stephanie têm 10 anos e aprovam o projeto. Ah, eu acho muito interessante para incentivar os alunos a lerem, a escrever melhor, porque lendo a gente consegue ter um desenvolvimento para na hora de escrever, fazer uma produção de texto, ter mais desenvolvimento e habilidades para exercer. A gente sabe que no Enem, por exemplo, a redação é fundamental, né? Uhum. Assim, eu já escutei muitas pessoas que falaram que só porque erraram na redação, acabaram não passando no Enem. Davi Lopes Pereira, com apenas 10 anos, também sabe da importância do projeto. Interessante, né? Porque, tipo, eu nunca conheci uma pessoa como você, nunca conheci uma entrevistadora, nem apareci em uma entrevista, né? E também, português é uma matéria muito interessante também, que precisamos estudar para crescer e ter conhecimento da leitura, tanto da leitura, tanto da escrita também. Laísa Gabriele também tem 10 anos e diz que, desde pequena, gosta de ler. Eu gosto bastante, porque desde pequenininha eu adoro escrever, falar um monte de coisa, assim, e eu adoro ler jornal, e eu fico sempre acompanhando o que você fala, assim, na TV e tal. O conhecimento foi múltiplo, tanto por parte dos alunos que puderam aprender e conhecer um pouco mais sobre o jornalismo, como o nosso, meu e do meu colega, o cinegrafista Mac Silva, responsável pelas imagens, pois com esses pequenos e em sala de aula, a gente sempre aprende algo mais. Ô, coisa boa, hein? Agora o menininho falando assim para aprender o português, né? Rapaz, ô, língua, viu? Difícil, principalmente a escrita. Qualquer deslize, qualquer deslize é um pecado mortal, ainda mais para nós que trabalhamos na comunicação, então temos que estar sempre atentos. Mas que bacana, hein, esse projeto. Gostei muito, viu? Agora vamos para a sua participação, que é melhor ainda, né? Vamos lá, diretor. Quem é esse aqui, diretor? Deixa eu ver aqui que eu peguei o nome aqui desse cidadão. Não peguei... Ah, é o Pedro. Ô, Pedro. Valeu, meu irmão. Obrigado aí pela companhia dessa quinta-feira. Esse aí é o Ademário, lá do Jardim das Orquídeas. Valeu, Ademário. Obrigado também pela companhia. Esse aí é o casal... Acabei esquecendo. Ei, Israel. É o Wagner e a Ellen. Ô, casal, obrigado, viu, pela essa companhia nessa quinta-feira chuvosa. Quem mandou esse aí foi a Josiane, mandou uma foto minha, hein, lendo aqui as mensagens. Josiane, um beijo para você. O próximo... É o Luan, inclusive o Luan, que vai se apresentar hoje lá na festa do Folclore. Valeu, Luan. Boa sorte para você, hein. A próxima... É a Patrícia e a Kemely que estão ali acompanhando o TVC agora. Um beijão para vocês duas. Temos mais fotos aí, meu amigo diretor. Esse aí é o meu companheiro, Donizete. Valeu, parceiro. Obrigado. Tamo juntos sempre. Show de bola. E essa bonitona aí, cadê a que perdi o seu nome? Desculpe. Ah, tá aqui, ó. Eu sou a Isabelle do Paranapungá. Manda um alô para os meus pais também. Isabelle, um beijo, um abraço para os seus pais. Obrigado por essa família aí do bairro Paranapungá. Está sintonizado na TVCHD canal 13.1. No próximo bloco, tem A Casa É Sua. Comparou? Negociou? Comprou na Todimo. Os melhores produtos com condições exclusivas. Venha negociar com a gente. Piso 57 por 57 extra tipo A, 27,90. Caixa d'água forte e leve 500 litros, 249,90. Tinta nova cor extra, 329,90. Vitro em alumínio branco, 329,90. Kit da Kaas bem pronto para instalar 569,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Não perca! Você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. Desenrola, abre, compra de montinho. Desenrola, abre, compra de montinho. Compre já o seu MSCAP por apenas 10 reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG. No Supergiro, 20 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, uma Toro Zero Kilômetro. MSCAP ajude e concorra. Quer economizar muito? Vem para a liquidação de aniversário da Giga. Descontos de até 50%. Caixa Organizadora Preta por 39,99. Balança de Cozinha Digital só 29,99. Walk Garlic, Brinox, apenas 39,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. liquidação de aniversário da Giga. Giga, a gigante do celular. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia, 594. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Se ele te agride, saiba que isso é violência física. Se ele te humilha, isso é violência psicológica. Se ele força o sexo contra a sua vontade, você está sendo vítima de violência sexual. Se ele ofende a sua dignidade, saiba que isso é violência moral. Se ele controla seus objetos pessoais, isso é violência patrimonial. Não tolere nenhuma forma de violência contra a mulher. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. De volta com o TVC agora desta quinta-feira chuvosa e agora aquele momento agradável porque o nosso programa se torna a casa de todos nós. Trocou a vinheta, ficou amarelinho, você já sabe. Chegou uma nãzinha dentro do Instagram. A gigante, a gigante do jornalismo. Olha só. Olha ali no retorno. Aqui, ó. É uma humilhação atrás da outra. É o bullying. É que eu já estou de tênis. Mostra aí, produtor. Agora sim. Aê! Eu já estou de tênis. Deixa na dois, diretor, por favor. Aê, agora sim. Estamos dando... Sabe o que é, Israel? Vai passando a semana. A gente começa na segunda-feira no salto 18. Na terça, no salto 15. Na quarta, você vai no salto 12. Chegou a quinta. Já não aguenta mais. Aí talvez você já põe um tênis, uma botinha, né? Enfim. Enfim. Bora de casa, é sua? Bora. Então vamos lá. Roda a vinheta. E olha só. Todo cabelo para crescer saudável e com brilho precisa de cuidados especiais. Quem tem o cabelo cacheado sabe muito bem o quanto que os pequenos detalhes podem fazer toda a diferença no resultado final. E a Mari Verdan foi atrás de algumas dicas para dar aquela ajudinha básica para a gente, principalmente para você aí, mulher toda cacheada. confira então as dicas do nosso quadro Mari Help. Mari Help. O dia a dia da mulher moderna é uma correria. Nesse caso, quando o assunto é cabelo cacheado, muitas mulheres consideram que cuidar é uma missão quase impossível. Quem possui cabelo cacheado sabe que não deve ser lavado todos os dias. Exatamente por ser um cabelo mais ressecado e que não produz a oleosidade natural que ajuda na hidratação como nos cabelos lisos. E por falar em hidratação, o especialista em cachos Guilherme Eugênio explica sobre os cuidados e ressalta que hoje as cacheadas procuram por cabelos mais volumosos. O cabelo cacheado ele é muito delicado. Ele precisa de muitos cuidados. Ele precisa de muito óleo. Portanto, o legal é sempre fazer uma umectação de óleo para deixar o cabelo mais solto, bem mais hidratado. Isso uma vez na semana, Gui? Mari, até duas vezes ao mês. Certo. E os cortes de pontinhas? Mari, os cortes, hoje as pessoas estão querendo mais o quê? O cabelo com volume, né? O cabelo é voaçante todo, natural, todo mais cheio. Então, geralmente, elas cortam bastante para dar volume. Tá? Mas assim, e cachado também não gosta muito de cortar o cabelo, né? Não ajuda tanto, né? Elas só querem cortar bem as pontinhas, mesmo. Mas isso influencia no crescimento? Ajuda bastante. É, os cachos dão trabalho, mas são um espetáculo. Até quem um dia decidiu alisar, hoje passa pela famosa transição capilar. A empreendedora e assessora Cássia Regina Cavalcante Guimarães faz parte das estatísticas de mulheres que resolveram voltar às origens. Ela conta que alisou o cabelo durante 15 anos e já tem 3 anos que passa por essa transição. E eu alisei o meu cabelo pela primeira vez aos 15 anos de idade. Foram 15 anos fazendo escova progressiva. Eu decidi parar de fazer escova progressiva porque há 3 anos atrás eu resolvi fazer luzes. E a minha cabeleireira falou pra mim assim, olha, Cassinha, ou as luzes ou o alisamento. que as duas químicas vão fazer mal pro seu cabelo, Pro meu tipo de cabelo. Então, eu escolhi as luzes. Então, entrei aí na transição capilar. Já vão fazer 3 anos que eu faço a transição capilar. Eu não me arrependo. Foi uma escolha maravilhosa. Hoje eu uso meu cabelo tanto cacheado quanto liso e eu amo das duas maneiras. O cabelo cacheado ele é lindo, ele mostra a minha origem, o que verdadeiramente é o meu cabelo e eu amei essa transformação. 3 anos é um tempinho, né? Haja paciência. Mas além de paciência, o Guilherme tem mais uma dica pra você que fez progressiva e deseja voltar ao cabelo natural. Qual é, Guilherme? A vitamina T que é tesoura mesmo. Não tem produto que tira, não tem produto que tira progressiva, nada. O negócio é o quê? É cuidado e paciência. Se a pessoa tiver paciência, geralmente uma transição dura em cerca de um a dois anos. Depende do preço. Depende, exatamente. Bom, já falamos de hidratação, transição capilar, vitaminas, mas não é só isso não. O produto que você utiliza tem que ser de qualidade e com os benefícios de acordo com a necessidade do seu cabelo. Guilherme ressalta que a quantidade de produto não é o segredo e que o tempo para deixar o produto agir é no máximo 10 minutos. Tem pessoas que pensam assim, ah, é a quantidade de produto. Não é a quantidade de produto, tá bom? É bem pouco mesmo. Ah, eu vou fazer uma finalização no cabelo cacheado. No máximo que eu uso é 10 graminhas só de produto, de ativador. É só isso. Ô, Gui, e tem tempo para ficar? O tempo predomina? Alguma coisa ou não? Não, não, não tem nada a ver. Por exemplo, ah, se eu deixar 3 minutos, vai fazer o mesmo efeito? Você diz o ativador? Isso, o produto. Qual que é o produto de hidratação que a gente coloca? Geralmente, eu deixo 10 minutos. 10 minutos, tá? Porque aquele não óleo deixa o cabelo mais emoliente, ele deixa o cabelo mais gostoso. Sobretudo, a vitamina T de tatir. Tesoura. O cara falou tesoura. Agora, impressionante, né? Impressionante, mulher. Se o cabelo é liso, é um cuidado. Ah, tá. Não, também tem esse detalhe. Nunca tá bom. Eu ia chegar nesse ponto, mas já que você tocou no assunto, se tá liso, quer fazer cacheado. Se tá cacheado, quer ficar liso. Se é morena, quer fazer luz, vai loirar. Aí, se é loira, quer ficar com o cabelo preto. A tal da mulher, Israel. Ainda bem que sou jornalista, eu não sou cabevereiro. Ele que se vire com vocês lá. E nasceu homem, nos dilemas femininos. Ó, só passa a máquina e já era. E aí, será que ornam o cabelo cacheado? Tenta. Vou testar qualquer dia aqui pro programa. Boa. Obrigado. Até amanhã. Beijo. Amanhã é sexta, hein? Não acabou a semana ainda. O sexto é aqui. Hoje não tem aí, sem linhação, tá? Hoje não tem. Não. Então tem caldo. Demorou. Beijo, tchau. Tchau. Olha só, pessoal, no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas. 24 horas, todos os dias no Centro de Especialidades Médicas, você encontra médico especialista e uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com o suporte completo do hospital que existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Hospital Auxiliadora. Agora chegou o momento de sabermos quem é que vai para a final amanhã para os 500 reais. É o pré-sorteio do Pix Verde Amarelo. Hoje nós vamos fazer o pré-sorteio e amanhã já vamos saber quem leva 500 reais. Processa o computador aí, meu diretor. Foi para trabalhar, para que queremos saber quem estará amanhã na final para ganhar 500 reais. Opa, aí, ó. Ailton Neves da Silva, do Centro. Ô, Ailton, já está selecionado, meu irmão. Amanhã, ao meio-dia, você pode levar aí 500 reais na promoção Pix Verde e Amarelo. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Evaldo. Ele mandou uma mensagem no nosso WhatsApp. Diz que está louco para acompanhar a reportagem do Corinthians. É, o Corinthians venceu na noite de ontem, está classificado para a semifinal e vai encarar o Fluminense. Quer saber mais? No próximo bloco, RCN Esportes. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos.